Eu não sou brasileiro, não sou filho de uma beija, mas eu sou cabra da beija, eu contei no Ceará. Eu sou brasileiro, vai na boca o cachateiro, galeno e atrevido, perdido no Ceará. Vai na minha menina, vai na minha mulher, vai na minha maquinha, vai, vai voando alto. O beijo da mulher, o beijo da mulher, o beijo da mulher, como beijo no Ceará. Eu não sou brasileiro, não sou filho de uma beija, sou cabra da beija, eu contei no Ceará.